TV ao vivo, filmes, documentários e séries de graça, sem pegadinha e dentro da legalidade? Não sai daí, que eu vou te contar tudo, o que é, quem é e como usar. Depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se esse assunto te despertou interesse, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque não tem pegadinha, não tem letras pequenas para te enganar, o título do vídeo é verdade, é de graça mesmo, você vai poder assistir filmes, documentários e séries de graça. Quando eu testei, não acreditei, mas é de graça mesmo, não há malandragem ou qualquer ação ilegal para usar o serviço, e está disponível agora, aqui no Brasil. Sou o Félix Ramão, e aqui nesse canal quero te trazer sempre assuntos que possam tornar a sua vida mais fácil através da tecnologia, sempre utilizando uma linguagem simples e descomplicada. O nome do serviço é Populuk TV, não, não é aquele cachorrinho que tanto de nós conhecemos. Antes de entrar a fundo nos detalhes, quero te ajudar a entender as tecnologias que vou citar aqui. Conforme o título do vídeo, onde diz TV ao vivo, filmes, documentários e séries de graça, vamos deixar claro algumas coisas. Quando você ouvir qualquer assunto sobre TV ao vivo, não necessariamente a produção está acontecendo naquele exato momento. Por exemplo, se você está assistindo a um filme, onde a emissora previamente já tinha anunciado que o filme começaria às 20h, se você ligar a sua TV às 20h30, você terá perdido meia hora desse filme, ou seja, não é ao vivo ou pé da letra. Um jogo de futebol, uma narração de corrida de carros, uma gravação de show muito esperada em algum telejornal, isso são exemplos de transmissões ao vivo, sempre seguindo a lógica. Se o programa é anunciado para um certo horário e você liga a sua TV depois, infelizmente você já terá perdido parte da transmissão. Isso é a TV ao vivo. Agora vou te falar sobre o que é on-demand. Você sabe o que isso significa? Talvez não saiba, mas vou te dar alguns exemplos bem práticos por ordem de importância. Primeiramente, o que é on-demand? On-demand, numa tradução literal, é vídeo sob demanda. Só que falar vídeo sob demanda não resolve nossas dúvidas, não é mesmo? De uma maneira mais simplificada, vídeo on-demand ou vídeo sob demanda, nada mais é que a possibilidade de você assistir ao seu filme, documentário ou série na hora que você quiser. Vou dar alguns exemplos. O primeiro e mais conhecido, o YouTube, esse dispensa apresentações, já que por aqui você vê receitas, documentários, conteúdo de humor, conteúdos educacionais e muito mais. O segundo que muita gente tem, a Netflix. Depois temos outros serviços em grande ascensão aqui no Brasil, como a Amazon Prime Video e a Disney Plus. Agora que você já sabe o que é TV ao vivo e o que é um serviço on-demand, vou te falar sobre o assunto principal desse vídeo, que é a Pluto TV. A Pluto TV pertence a Vicon CBS. Quem é a Vicon? Qual o seu tamanho e importância? E como ela pode te trazer mais entretenimento? E com um grande detalhe? De graça. Sem pegadinha. De graça mesmo. Vicon, cujo nome oficial é Vicon CBS, é um conjunto de empresas multinacionais de comunicação, com sede nos Estados Unidos, em Nova York. Foi fundada em 2019, a partir da fusão com a outra empresa, a CBS Corporation. Só para você ter uma ideia, em 1952, as duas empresas já trabalhavam juntas. Por ser um conglomerado de empresas, fazem parte desse grupo, a produtora brasileira Porta dos Fundos, onde em abril de 2017, a Vicon comprou 51% das ações da produtora, em valor estimado de R$ 60 milhões. Também faz parte da Vicon a CBS Television, CBS Studios, Bellator MMA, que é a segunda maior organização de artes marciais mista dos Estados Unidos. A Music Television, popularmente conhecida por MTV, também pertence à Vicon. Paramount Pictures, que é um dos principais estúdios de cinema dos Estados Unidos, fundado em 1912, também pertence à Vicon. E para quem acha que a Paramount só produz filmes estadunidenses, está enganado, esse grande estúdio tem entre seus filmes brasileiros, Dona Flor e Seus Dois Maridos, Turma da Mônica, O Candidato Honesto, entre tantos outros. Apresentações à parte, você deve estar curioso para usar esse serviço gratuito, não é mesmo? Então, vamos lá. Vou te mostrar como fazer isso, pelo computador, pode ser um computador de mesa ou notebook. Vou te mostrar também como acessar pelo celular e também no aparelho que está provavelmente no lugar mais confortável de sua casa, ou seja, na TV de sua sala. Então, começando, vou te mostrar aqui pelo computador. Acesse o seu navegador preferido. Eu uso basicamente três. O Edge, da Microsoft, o Firefox, da Mozilla Foundation, o Google Chrome e da Alphabet Google Inc. Há outros bons navegadores que você pode estar utilizando também, o Safari, o Opera e o Dolphin Browser. Digite o seguinte endereço e tecle Enter depois. Lembra de toda aquela conversa no início do vídeo sobre TV ao vivo e on-demand? Pois bem, essa é a divisão principal de serviços aqui dentro da Pluto TV. Isso é tão importante que é aqui que você pode escolher o que quer assistir de imediato. Então, vou te explicar passo a passo as duas formas. Vou começar com a TV ao vivo e depois falo sobre a parte on-demand. Parecido com o que é a Netflix, por exemplo. Quando está assim, em amarelo, é porque essa função está ativa. Nesse caso, estamos com a parte da TV ao vivo em funcionamento. Aqui nessa fileira, temos os canais, separado por números. Então, depois basta você decorar o número do canal que você mais gosta e indicar para os seus amigos e familiares. Por exemplo, você pode passar para aquele amigo que gosta muito de anime e falar para ele que no canal 186 passa Naruto de Integro. Só que os canais não são só esses que você está vendo aqui. Clique e segure aqui e desça para ver a quantidade de canais que tem. Agora, no início de fevereiro desse ano, de 2021, são 31 canais. Se você quiser receber uma lista dos canais, já com o link da Pluto TV, para facilitar o envio dessa grande novidade para seus amigos e familiares, Basta nos enviar uma mensagem, por esse WhatsApp, escrevendo a seguinte mensagem. Catálogo Pluto TV. Assim que recebermos, te enviaremos para que você possa compartilhar essa grande novidade. Nessa fileira aqui de cima, você tem o horário atual, representado aqui por essa seta branca. Daqui para a esquerda, é o conteúdo que já foi transmitido. Ou seja, você não conseguirá ver agora. Esses outros horários são referência para você ter uma ideia de quanto será a próxima programação. Por exemplo, esse filme começou aqui e terminará aqui. Esses retângulos representam a duração do que você está assistindo ou pretende assistir. O pessoal da Viacom fez uma separação bem bacana do conteúdo. Então, por aqui temos, em destaque, que são atrações de grande importância. Se você clicar aqui, nesse ícone, você verá essa tela com mais informações. Inclusive, com o horário que você vai começar e terminar. Sempre que você ver aqui, PM, significa que começará após o meio-dia. Aqui, nesse caso, começará às 15 horas. E para sair daqui, basta fechar aqui no X. Logo em seguida, temos a Pluta TV, onde você verá uma apresentação resumida de alguns canais em destaque. Filmes. Aqui não é porque é de graça que não tem excelentes opções. Afinal de contas, estamos falando de uma empresa que em produções em seu conglomerado já tem mais de 100 anos. Temos também entretenimento, curiosidades, comédia, estilo de vida e infantil. Todas essas opções que eu te falei, estão aqui, nesse painel da esquerda. Ou seja, caso você não queira ver linha por linha da programação da TV ao vivo, basta clicar diretamente na categoria que você quer. Por exemplo, vou clicar aqui em estilo de vida. E ele irá diretamente para essa opção. Aqui, nesse botão, mostrar guia, e voltará a ver todas as opções em uma tela maior novamente. Agora, uma dica de ouro. Está vendo que parece não ter muitas opções nessa linha? Ou mesmo você pode estar agora querendo ver mais programação adiante, mas a tela só vem até aqui. Resolver isso é bem simples. Aperte e segure a tecla CTRL, que em seu teclado provavelmente está escrito como CTRL. E sem soltar a CTRL, aperte sinal de menos. Você verá que ela irá reduzir o zoom, para que você possa ver todas as informações da programação. Para voltar a uma visualização maior, é só apertar CTRL, mais o sinal de mais. Agora, o que muitos de vocês estavam esperando. A cereja do bolo, que é a parte on-demand. Como você já viu a primeira parte do vídeo, será fácil entender essa parte on-demand. Primeiramente, ao clicar aqui em on-demand, ele ficará em amarelo, indicando que está ativo. Logo de imediato, é possível perceber que sumiram aquelas linhas com horários de início e final de programação. Como estamos aqui nessa parte em on-demand, onde é você quem determina o que quer assistir, o horário não importa, porque você irá assistir na hora que você quiser. Enquanto eu vou movendo a tela, para você ter uma prévia do conteúdo, anota aí o nosso WhatsApp, para que você possa receber notificações. Caso queira receber o que é Pluto TV e enviar para seus amigos e familiares, é só escrever na mensagem catálogo Pluto TV, que te enviaremos um material pronto para você poder enviar aos seus amigos e familiares. Aqui em on-demand, vou te passar agora alguns tipos de filmes e seus atores famosos. E lembrando, tudo isso de graça. Deixe seu like e aperte aí no inscrever, porque isso me ajuda muito para continuar a produzir outros conteúdos e materiais, como esse, para você. Então, vamos lá! Cine-romance. Temos PS Eu Te Amo, com Gerhard Butler e Hilder Swank. Um Amor Para Recordar, com Mandy Moore. E Amor É Tudo O Que Você Precisa, com Pierce Brosnan. Aqui em séries populares, temos Kina Enkel, que teve seu primeiro episódio em agosto de 96 e durou quase 5 anos. Dine é um Gêmeo, que é um clássico dos anos 60. Se clicar aqui, nesse ver todos, ele mostrará tudo o que estiver além dessa linha. Vou fechar aqui no X. Aqui à esquerda, assim como na TV ao vivo, temos todas essas categorias. Vou te mostrar um de cada vez. Então, vamos lá! Aqui em Cines Sucessos, podem aparecer vários filmes de outras categorias, já que a proposta aqui é exibir filmes que tiveram grande destaque. Por exemplo, novamente temos o Cargo Explosiva 3, Donnie Darko, Anjos da Noite, clássico de terror como Massacre da Sarra Elétrica, Código de Conduta, e aqui nesse X, você pode voltar às opções anteriores. Aqui em Estrelas de Ação, somente filmes para não te deixar pegar no sono. Lembrando que, para ver todas as opções dessa categoria, basta clicar aqui na seta e depois em Ver Todos. Logo de início, temos aqui Bruce Lee, Steven Seagal, Jason, Wesley Snipes. Vou clicar aqui no X para voltar às opções anteriores. Aqui em Sim em Ação, há muito mais filme que as categorias anteriores. Basta descer a tela para ter acesso a todas as opções. Destaque aqui para o filme Laurice da Arábia, um clássico de guerra-drama que foi lançado em 1963, e tem nada menos do que 4 horas e 14 minutos de filme. Temos ainda Um Homem Comum, com Ben Kingsley, e O Emplacado, com Sylvester Stallone. Vou fechar e vamos agora para a categoria Cine Suspense. Aqui em Cine Suspense, temos Código de Conduta, com Jamie Foxx e Gerhard Butler, Seng no Gelo, com Nicolas Cage, e Donnie Darko, que é um filme de 2001 com vários autores famosos, entre eles Drew Barrymore e Patrick Swayze. Vou fechar aqui no X e vamos agora aqui para o Cine Terror. Aqui em Cine Terror, temos O Massacre da Serra Elétrica, Olhos Famintos, Ring, para quem não conhece O Chamado, segue a mesma temática, e Hellwazer. Vamos agora para a outra categoria. Agora em Cine Drama, temos O Poder da Lei, com Matthew Canahaya, o mesmo ator de Interestelar, Sem Destino, com Keanu Reeves, Avenida, com Robbie Williams, e Amor e Inocência, com Anne Hathaway. Aqui em Cine Comédia, temos Bem Vindo à Selva, com Van Damme, Trocão dos Pés, com Adam Sandro, Entrando Numa Roubada, que é um filme brasileiro, com direção de André Moraes. Cine Comédia Romântica, temos Pronto Para Amar, com Kate Hudson, Um Homem de Família, com Nicolas Cage e Thea Leone, e Casamento do Ano, com Robert Benito. Cine Romance, temos P.S. Eu Te Amo, com Gerhard Butler e Hilda Swank, Um Amor para Recordar, com Mandy Moore, e Amor é Tudo o que Você Precisa, com Pierce Brosnan. Em Cine Família, temos Ilha dos Dinossauros, O Reencontro, com Morgan Freeman, A Star Tarugas Ninja e Hulk, como destaque. Em Cine Clássicos, aqui são filmes realmente bem antigos, como por exemplo, Metrópolis, que é de 1927, Ali Baba e os 40 Ladrões e Supergirl. Vou colocar um trecho de filme para explicar os comandos durante a exibição do filme. Veja como é bem simples. Vou clicar aqui no filme Pompeia, Comece clicando aqui, nesse botão, Assistir Agora. Vai aparecer essa tela de carregamento. O tempo que isso pode demandar, irá depender diretamente da velocidade de sua internet. No geral, o carregamento é bem rápido. Quando você passa o mouse sobre o filme, já aparecem os comandos. Aqui nesse quadrado, no final da linha, você poderá ver o filme em tela cheia. Para voltar à tela menor, aperte no mesmo lugar. Agora, nesse símbolo, ele troca de forma ao ser clicado. Aqui você irá pausar o filme. Clicando nele, novamente, ele voltará a tocar. Aqui ao lado, nesses dois botões, Nesse esquerdo, o filme voltará em 20 segundos. E nesse outro, a direita, irá adiantar 20 segundos. Nesse botão vermelho, você poderá ligar e desligar o som do filme. Como você pode perceber, há muitas opções e o funcionamento é bem simples. Como prometido, agora vou dar dicas de como acessar no celular e logo em seguida pela TV de sua casa. Celulares temos dois grandes sistemas operacionais, o Android do Google e o iOS, presente nos iPhones da Apple. Se você não sabe qual é o tipo de seu celular, vou te passar algumas informações básicas de como identificar. Se você tem um celular com Android, as marcas mais utilizadas são Xiaomi, Samsung, Motorola, LG, Asus e Sony. É provável, em algum momento, que você já deve ter visto esse robozinho. Se você tem um celular da Apple, identificá-lo é mais simples. Basta ver se há esse símbolo em seu aparelho. Agora procure em seu Android por esse ícone da Play Store e se estiver usando o iOS, procure por App Store. Na busca, digite Pluto TV e toque em Instalar ou Obter. Depois de instalado, você verá esse ícone em seu celular. Já no aplicativo, você verá que as duas principais funções estão lá também, que é a TV ao vivo e on-demand. Agora explicando o funcionamento nas TVs. Vou dar cinco opções para você ver a Pluto TV em seu aparelho de televisão. É importante que você saiba que por falta de uma padronização da indústria, quando o assunto é assistir a qualquer conteúdo em sua TV, haverá muitas formas de se fazer isso, mas não uma solução única. Então, das opções que vou citar aqui, a número quatro é que traz muito menos complicação. Vamos lá! A primeira opção é, se sua TV for um aparelho do tipo Smart TV, procure na loja de aplicativos por Pluto TV e faça a instalação. Se não tiver, não tem problema. Veja agora as outras formas. A segunda opção é feita utilizando o seu celular. Se em seu celular, com a Pluto TV rodando, aparecer esse ícone, toque nele e preste atenção em sua TV. Se aparecer um pedido para conexão sem fio com o seu celular, aceite para que eles possam conversar entre si, vamos assim dizer, ou seja, um ficará conectado ao outro, sem fio. Estando tudo ok, tudo o que estiver vendo em seu celular irá aparecer na TV. Nesse tipo de conexão, a qualidade irá depender diretamente da distância e qualidade, tanto de seu celular quanto de sua TV. A terceira opção, usar o Chromecast do Google, é um aparelho que transforma sua TV em uma Smart TV. Com o Chromecast, você instala o aplicativo Google Home em seu celular e ele irá liberar as facilidades de comunicação entre o seu celular e a sua TV, passando para a TV os aplicativos que estão em seu celular durante o período que ambos estiverem conectados. Agora, a opção 4 é muito útil e mais dinâmica, que é a conexão do seu computador para o cabo HDMI diretamente em sua TV. Nesse caso, não importa se ela é ou não uma TV do tipo Smart TV. Aqui, basicamente, o computador irá mandar para sua TV a imagem que estiver no computador. Se você estiver usando o Windows e o cabo já estiver conectado entre o computador e sua TV, basta apertar e segurar a tecla Windows, mais a tecla P. E assim, você poderá escolher uma dessas opções. Duplicar, onde o que estiver passando na tela do computador será replicado, ou seja, irá passar igualmente no computador e na TV. Ou, segunda tela somente, onde a tela de seu computador será momentaneamente desligada e toda a transmissão irá para a sua TV. Agora, a quinta e última opção é comprar esse tipo de aparelho, o Pouco Express. Ele tem um controle remoto, vem com a caixinha para ser ligado fisicamente à sua TV. Aqui nesse tipo de aparelho, sua experiência será melhor, justamente por contar com o controle remoto e não ter problemas com a velocidade de transmissão da imagem para a sua TV. Se você se interessou por essa solução, o link para esse aparelho está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Não esqueça de clicar no botão vermelho de inscrever e deixar o seu like. Agora que você já viu todos os detalhes sobre a Pluto TV e as principais formas de conexão com a sua TV, escreva um comentário para me dizer como você pretende assistir a Pluto TV, se será pelo computador, celular ou TV. Forte abraço e te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho